Duas pessoas ficaram feridas após colisão envolvendo automóvel e motocicleta em Sarandi. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Bela Vista e Coxim, no Parque Residencial Bela Vista, e envolveu este veículo Uno e esta motocicleta Honda Titan. O SEAT foi acionado e socorreu os dois ocupantes da moto e os encaminhou até o Hospital Metropolitano. Fabrício Aparecido de Paula, de 27 anos, o condutor, sofreu apenas ferimentos leves. Já o Garupa, de 20 anos, apenas identificado como o Paulo, ficou em estado grave, conforme afirma o Cabo Duarte do SEAT. Isso foi um acidente entre um carro e uma moto, com dois ocupantes na moto. O piloto da moto está mais tranquilo, porém, algumas lesões importantes, tipo laceração na coxa, malgia de tórax. E a segunda vítima, que é o Garupa, é uma vítima com possível TCE, que é o traumatismo de crânio. E apresentando aí convulsões no local. É com a rica de vítima de vida, o Garupa? Então, pelo TCE, a gente considera uma vítima grave, certo? Como eu disse, teve convulsões, ele não tinha nenhuma resposta verbal com a gente. Então, a gente considera uma vítima grave. É importante lembrar também, através desse acidente, que o pessoal anda com mais atenção nas ruas, né? Exatamente. Foi no cruzamento, né? Ali não há, aparentemente, não há sinalização, porém, no cruzamento, mesmo que não haja a sinalização, os veículos têm que parar no cruzamento, né? Tem que saber dar essa preferência para um ou para outro, para não ocasionar esse tipo de acidente. E aí E aí E aí E aí E aí